Música No ateliê do Taironi, a novidade do momento, além das bolsas, são as roupas de cor. As peças, numa parceria com a fulana, são irresistíveis. Geralmente eu começo desenhando alguma coisa, na realidade fazendo os esboços para mim não perder, porque tem muita coisa na cabeça. Aí eu vou desenhando e desse desenho eu já tenho uma noção do que eu quero, qual couro que eu vou usar. Eu estou usando muito couro de cabra, que é aquele couro fininho, um couro super delicado. Ele tem um material que você pode usar elástico, que pode ter um acabamento bem interessante nele. E eu estou usando muita pele também natural, uma pele com vaca, que é o animal print também, que tem um visual muito bonito. Tem estampas lindas, né, de animal print. Estampas super bonitas, de animal. E tipo de uma coisa, você tem uma cartela de cores bem ampla, né, também, né. Tem, tem uma cartela de cores. Na realidade a gente tem em finitas cores, mas eu gosto muito fácil. Então eu sempre uso os tons de marrom, os caramelos também, que eu adoro usar. O verde, né, que tem o verde garrafa. Do verde garrafa até o verde mais clarinho, que é muito atendente agora. O verde claro, super tendência no cropped com o mini, tops em gráficos, animal print. O blazer laranja vibrante, a charmosa mini bolsa saco pintadinha. Um dos objetos de desejo da coleção é a jaqueta. Com um basque na cintura, essa sainha que vocês estão vendo aí na cintura, confortável, é bem feminina e matia. Taironi fez questão de experimentar a jaqueta. O couro é tão maleável que você pode arregaçar as mangas. Você podia me mostrar, né, os materiais também que você trabalha sem ser couro, né. O tear, os cadarços também da RAC, né. E como é que você trabalha nessas bolsas? Então, essas bolsas, o processo da passamanaria, né, os cordões da RAC, a gente começa com uma base, né. Sempre uma base de algodão cru e a gente trabalha com os bordados. A Isabelle borda todos eles, né. Eu tenho até uma bolsa pronta aqui. Prazer pra cá. Ó, essa é da próxima coleção. A coleção Isabelle. Ela é toda trabalhada com essa manaria fitinha por fitinha costurada, que eu falo que é um bordado. Na realidade a gente faz uma tela, né. E essa tela a gente constrói a bolsa. Linda. Linda. E tem uma outra parceira, também, que é incrível, que é o tear. É esse material lindo, todo feito em tear, aqui em Friburgo, né, na realidade é em Lumiar, Gaudinópolis, né. faz esse processo todo e também um outro processo que a gente faz interno é esse processo aqui que é a bolsa Gilda que foi lançada semana passada que é toda em patchwork trabalhado com fitinhas essa aqui já é da Sinibu Tribuco tem muitas coisas interessantes que eu procuro aproveitar todas então essa é a nossa linha e essa aqui também foi uma bolsa que fez sucesso que é a bolsa Cissa essa que vai ser o próximo lançamento que é a bolsa Malu também são fitas e essa aqui tem uma peculiaridade, essas fitinhas são fitas de paraquedas olha que interessante o paraquedas tem uma regra de segurança que tem uma metragem, não pode ser menos quando tem menos a fita é descartada e esse descarte a gente trabalha criando a bolsa é uma reciclagem até E aí E aí Primo!